Em Presidente Prudente, as empresas de mototáxi registraram queda no movimento neste segundo semestre. Em muitas, a procura caiu pela metade. A categoria alega que entre os motivos está o aumento da concorrência com os aplicativos de transporte. Atualmente, o movimento está bem menor no mototáxi, onde a Maria é gerente. Diminuiu bastante, mais ou menos 60%. O que tem compensado é que a empresa fique em frente à rodoviária de Presidente Prudente. Já quem desce dos ônibus, já olha para cá, já vê o mototáxi, aí vem para cá. O mesmo acontece no mototáxi do julho. Em dias de semana, nas primeiras horas da manhã, ele já tinha cerca de 30 chamados. Hoje, a procura caiu pela metade. O que mantém são as entregas para empresas e o duro serviço de fidelização. A gente fideliza os clientes, aí, graças a Deus, ainda a gente tem esses clientes mais fora. Realidade cada vez mais notável para os mototaxistas. Com a entrada de aplicativos como o Uber, não só a concorrência aumentou, o comportamento dos usuários mudou. Conforto e segurança são os argumentos dos clientes que deixaram o serviço de mototáxi de lado para andar de carro. O Caio costumava pedir a moto quando perdia o ônibus. O mototáxi compensava. Porém, com a chegada dos aplicativos que usam o carro como meio de transporte, ele acabou me possibilitando a questão de um conforto a mais, a questão da segurança, né? Porque a moto em si, como vamos dizer, eu não me sentia seguro com esse meio de transporte. Segundo o publicitário, o valor da corrida pelos novos aplicativos é mais um atrativo. Eu gastava de mototáxi daqui da minha casa até o meu serviço cerca de R$ 10,00 e eu pago daqui da minha casa até o meu serviço R$ 11,00, R$ 11,10, então é a diferença de R$ 1,00, que vale a pena. E tem profissionais deixando as duas rodas para trabalharem com o carro, seja buscando uma saída para a crise ou de olho em um novo mercado. O pessoal está tentando se ajeitar como pode. É difícil, a gente não sabe do jeito que vai ficar.